Você já leu a história de Jó na Bíblia? Rapaz, pensa num cabra que sofreu. Eu dele meti um processo em Deus. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza. E a sacada de hoje, líderes 360 assumem a responsabilidade sobre suas responsabilidades. Assumem a responsabilidade sobre suas escolhas. O cotidiano de hoje diz o seguinte, não era culpa minha, era culpa do outro. O outro que me obrigou, eu não sabia que ia ter isso. Se a gente olhar pra crise que existe no Brasil hoje, no cenário político que existe no Brasil hoje, ninguém bateu no peito e assumiu a responsabilidade. Recentemente, o ex-presidente Lula disse que a profissão mais honesta do Brasil é ser político porque ele rouba o ano inteiro. Mesmo que ele roubou, ele vai no final do ano apertar a mão das pessoas pra pedir voto. Qual é a medida da responsabilidade que essa pessoa tá assumindo? Será que é assim que temos que ser? Será que é assim que um líder 360 atua? Logo em seguida, ele coloca no discurso dele que um concursado, ele é acomodado porque ele passa num concurso e vai ter o seu salário pro resto da vida. Líder 360, assuma responsabilidade sobre suas responsabilidades. Busque colocar o máximo de empenho sobre as coisas que você faz. Descubra quais são seus pontos cegos, seus pontos fracos. Desenvolva-os. Busque capacitação. Para de empurrar a responsabilidade sobre as costas do outro. E aí vem uma pessoa que foi eleita, ela assumiu um cargo de responsabilidade, foi presidente do Brasil. Vem falar que simplesmente, tudo bem, é ladrão e aí é honesto porque vai pedir voto. Tem que pôr a cara pra bater. Assuma as responsabilidades dos seus atos. Assuma a responsabilidade daquilo que você fez. Em dado momento, você vai ter que tomar a decisão e falar assim, olha, eu fiz tudo o que podia fazer. Eu busquei desenvolver, eu ofereci capacitação técnica, eu ofereci capacitação de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e não deu certo. Infelizmente, eu vou te desligar da corporação. Assuma a responsabilidade sobre suas decisões. Tenha clareza sobre suas decisões. E eu digo mais, vá além do mundo corporativo, vá para a sua vida, para os seus relacionamentos, a sua vida como um todo. Assuma as suas decisões. Descubra aquilo que é importante pra você. Em dado momento, você vai abrir mão do seu projeto pessoal em prol do seu crescimento profissional. Eu vou abrir mão de uma viagem? Eu vou abrir mão, eu vou prorrogar meu casamento? Eu vou prorrogar uma viagem? Há um tempo atrás, eu estava ouvindo uma palestra do Padre Jonas. E se você não conhece o Padre Jonas, ele é o fundador da Canção Nova. É uma comunidade que tem no interior de São Paulo, em Cachoeira Paulista, ali na Dutra, que começou com algumas pessoas falando sobre evangelização. E hoje tem um canal de televisão, tem rádio, uma chácara onde recebe aproximadamente, em um único evento chamado Osana Brasil, mais de 100 mil pessoas em um único fim de semana. Padre Jonas é um líder de 360 e ele diz o seguinte. Todos os líderes precisam assumir o seu papel no lugar que você tem que estar. Quando eu não assumo meu papel no lugar que eu tenho que estar, outra pessoa vai assumir meu lugar. Se você tem que assumir o seu papel no lugar, na política, assuma com integridade, com responsabilidade. Se o seu papel é de desenvolvedor e multiplicador de pessoas dentro de uma companhia, assuma seu papel e faça com detalhes, com capricho. Porque senão outro meia boca vai assumir. Quando o Padre Jonas falou disso, ele mostrou com clareza a riqueza que um líder tem quando ele entra em ação. E o tamanho do fruto que ele produz. Liderança que é uma raiz, ela é profunda, dá trabalho. Ela dá trabalho. E é por isso que você, líder 360, acompanha esse canal no YouTube. Porque você sabe que ela dá trabalho, que você pode entrar em ação e que você tem forças maiores para pôr em prática o que você não tem colocado. Compartilhe suas experiências aqui nos comentários desse vídeo e que possam impactar a vida de outras pessoas. O seu conteúdo é muito rico e importante para mim. E é por isso que eu coloco aqui na descrição desses vídeos o meu e-mail. E eu recebo depoimentos de pessoas que moram em partes do Brasil que eu jamais iria. Eu recebi um e-mail de Brasília de uma pessoa que acompanha dizendo o seguinte Júnior, eu tenho assistido seus vídeos e tenho tido mais clareza para lidar com as pessoas. E ele trabalha dentro de uma pequena empresa com poucas pessoas. Eu tenho recebido e-mails de pessoas que têm organizado a sua carreira e têm sob sua gestão mais de 30 pessoas. Dentro de uma única organização, a equipe dela tem mais de 30 pessoas. Aproveita esse conteúdo e você pode ser responsável e coautor desses vídeos, mandando a sua história, mandando sua experiência, seus aprendizados, seus resultados. E eu transformo isso num vídeo para impactar a vida de outras pessoas. Muito obrigado por você me acompanhar nessa jornada. E eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!